E começando mais um, você na TV, ao retorno de Osasco! As minhas amigas, e você, meu amigo, minha amiga, do Brasil ou qualquer parte do mundo! Seja bem-vindo! Hoje o que não vai faltar é polêmica nesse programa. Polêmica, traição, segredos e muito mais! Hoje, o Juliano... Ô, Kelly, você tá aqui. Você acompanhou toda essa história do Juliano, né? Acompanhei. Toda essa história, uma história muito emocionante que começou há 27 anos atrás. Meu Deus! E o que não falta é surpresa e suspense nessa história. Isso, exatamente. E o final talvez não seja o que todos esperam. Mas vamos fazer o seguinte, você vai me contar tudo isso, você vai saber tudo isso, além da segredos. Fora os segredos, traições... Juliano, 47 anos. O Juliano, há 27 anos, ele conheceu a Elaine, 27 anos atrás. De lá pra cá, ele nunca mais soube da Elaine. E ele diz que é o amor da vida dele. Que ele quer se encontrar com a Elaine. A Elaine tinha 15 anos na época, né? E o Juliano, 20 anos. Eram jovens, muito jovens. Ela era adolescente e ele jovem. Mas ele nunca esqueceu. E ele quer encontrar a Elaine. Porque ele diz que... Bom, vamos conversar com o Juliano que é melhor. Juliano, entra aqui. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, João. Pode sentar ali, Juliano. Juliano, fica à vontade, por gentileza. É um prazer conhecê-lo. Juliano, há 27 anos você conheceu a Elaine. Correto. Ela tinha 15. 15 e eu 20. 20. E aí, o que aconteceu? Vocês se namoraram? Chegaram a namorar ou não namoraram? Olha, João. Chegamos a ter um namoro curto. E eu conheci ela através de um amigo que convidou para uma festa, que era com o pessoal da escola dela. Certo, certo. E o que fez vocês se separarem e nunca mais se ver? Olha, a história começa na festa. E a primeira sensação de química foi quando a gente foi apresentado na festa. Então, na hora que eu segurei a mão dela, senti ali. E ela também, junto com o olhar e tal. Como eu sou uma pessoa até tímida, eu fiquei meio de longe enquanto o pessoal dançava na pista. E fiquei observando de longe. Até que ela foi lá, ela mesma, e me puxou para dançar. Sim, mas a minha pergunta foi, qual foi a última vez? Por que vocês nunca mais se viram em 27 anos? O que aconteceu? Olha, a família foi contra o namoro. Ah, entendi. E você é de São Paulo? Sim, de São Paulo. São Paulo, Zona Norte. Zona Norte, São Paulo. Muito bem. A Kelly, a Kelly, nossa repórter que eu tive estar aqui, eu conversei com ela. A Kelly, parece que algumas informações, mas é muito difícil, porque, gente, são 27 anos. 27 anos, muita coisa muda em uma hora, quanto mais em 27. Ela, parece que ela fez o possível e o impossível para tentar saber a respeito da Elaine. Então, vamos conversar com a Kelly. A Kelly está aqui, mas, de qualquer forma, bom dia, Kelly. Bom dia, eu estou aqui na porta da escola onde a Elaine estudava. Esse muro aqui atrás já foi cenário, muitas vezes, dos encontros do Juliano com a Elaine. Acontece que, em 1995, a mãe da Elaine, que era merendeira de uma outra escola do Estado, pediu transferência para cá, justamente para impedir esses encontros. E a tática dela deu certo. Eles acabaram se afastando. Hoje, 27 anos depois, aqui estou eu, atrás de pistas, de informações que possam nos levar em busca do amor do Juliano. Eu vou lá dentro da escola agora, saber se eu consigo informações da Elaine ou, então, da mãe dela que chegou a trabalhar aqui. Lembrando que, dentro da escola, nós não temos permissão para gravar. Então, a nossa equipe vai permanecer aqui, enquanto eu vou atrás de novas pistas. Muito bem, Kelly. Bom, a Kelly vai, então, atrás dessas pistas. São pistas que, talvez, sejam importantes. Nem sempre é possível, né? Porque, como eu disse, são 27 anos. Vamos ver o que a Kelly trouxe. João, infelizmente, aqui eu não consegui informação nenhuma. Eles me disseram que não tem autorização para dar nenhum tipo de informação. Nem de ex-alunos e nem de ex-funcionários. Então, agora, eu vou lá na TV em busca de outras informações e rede social. E, João, eu espero conseguir novas pistas. Eu tive uma ideia aqui. Chegando na TV, eu vou dividir essa ideia com vocês. Vamos lá. Muito bem, vamos ver. Bom, aquele que eu disse, a Kelly, que foi difícil essa situação, né? Muito, João. A ideia que eu tive foi a seguinte. Muito. 27 anos, né? Como nós não conseguimos nenhuma informação lá na escola, eu voltei aqui para a TV e entrei no Facebook. Por quê? No Facebook, várias escolas têm comunidade. E eu encontrei a comunidade daquela escola onde a Elaine se formou no ensino fundamental. Acontece, João, que tem muitas publicações. Muitas publicações de turmas atuais que estudam lá e de turmas antigas que fazem parte dessa comunidade. Eu estou agora, nesse momento, dentro dessa comunidade, aqui no Facebook, olhando comentários. E, João, tem muito comentário de turmas de 1995 que se formaram no mesmo ano que a Elaine. O meu intuito, João, é ficar aqui até encontrar um comentário de alguém que estudou na mesma turma que ela. Eu sei que vai demorar. Eu vou tirar o resto desse primeiro dia para isso. Porque eu tenho quase certeza, João, que dentre tantos comentários, ao menos um vai me ajudar. Com certeza, né, Kelly? Com certeza. Bom, é como... Volto a dizer. 27 anos... No meio de tantos comentários, um me chamou a atenção de uma moça chamada Fabiana. Ela também se formou em 1995 e disse que na sua turma havia uma garota chamada Elaine. Nós conversamos também um pouco por telefone e marcamos de nos encontrar amanhã. Pois a Fabiana acredita que, de alguma forma, pode nos ajudar. Você casou nesses 27 anos? Depois, nunca mais eu... Você não... Você casou nesses 20 anos? Você nunca casou? Não, nunca casei depois que a gente se separou. Esse prédio aqui, João, que ela mora, conversei com ela ontem por telefone e ela concordou em receber a nossa equipe. Vamos lá bater um papo com ela? Sim, vai lá, vai lá, Kelly. Quer dizer que você nunca casou? Depois que a gente terminou, nunca mais se jurei. João, apartamento da Fabiana? Sério? 27 anos? Sério, todas as mulheres que eu me relacionei sempre me traziam lembranças dela, memórias afetivas. Você não casou, não tem filho? Tudo bem? Não. Bom dia. Prazer, Kelly. A gente só conversou por telefone, né? Bom dia. Posso entrar com a minha equipe? Pode. Licença, Fabiana. Olha aí, pessoal muito simpática aí, ó. Vamos ver. Fabiana, a gente conversou ontem por telefone e eu achei, dentre tantos comentários na comunidade lá do Facebook, eu achei um comentário seu que me chamou muito a atenção, por isso que eu entrei em contato com você. Você se formou na turma de 95, na oitava série, junto com uma moça chamada Elaine. Olha, sim, eu me formei nessa época e na minha sala tinha sim, tinha sim, uma menina chamada Elaine. Vamos ver, Fabiana, se é a mesma Elaine que nós estamos procurando. Uma pista, uma informação que eu tenho é que a mãe dela, na mesma escola onde vocês se formaram, era merendeira. A mãe dela foi transferida pra lá em 95 como merendeira. Você lembra disso? Eu me lembro dessa Elaine, ela era bem quietinha. Você pelo jeito não, né? Ah, a gente tinha a nossa baguncinha, mas era quieta, ficava mais no canto dela, entendeu? Porque a minha dúvida agora, Fabiana, é se a gente tá falando da mesma Elaine, entendeu? Claro. Por isso que essa informação da mãe dela ser merendeira, isso seria muito importante pra gente. Não tem ninguém dessa época que você ainda... Eu sei que é difícil, mas que você ainda tenha contato... É muito tempo. Minha tinha 15 anos, hoje ela teria 42 anos. Essa informação pra gente, se eu tô procurando a mesma Elaine que estudou com você, na sua sala. Isso já me ajudaria. Deixa eu pensar. Ai, acho que eu tenho uma amiga. Tenho sim, deixa eu ver no celular. Veio pra gente, que estudou com vocês, na mesma sala. De época de escola é raro. Hoje em dia é raro. Apesar que com rede social é mais fácil localizar, né? Vamos ver se ela vai lembrar, se ela consegue falar com a gente. Alô? Oi, Manu. Ah, você não sabe quem tá falando? Agora lembrou? Tudo bem? Então, você lembra daquela época de 95, nós estudando? Você lembra se na nossa sala tinha uma Elaine? Então, eu tô aqui em casa, tá uma repórter, e ela tá procurando uma tal de Elaine. E eu não tenho certeza se a mãe dela é merendeira. Você se lembra disso? A mãe dela era merendeira na época. Na época era merendeira. Na época. Até trocou de escola pra poder vigiar a gente. É? Sim. Alô? Manu? Tudo bem, Manu? Bom dia. Meu nome é Kellen. Eu sou repórter do Você na TV. Programa do apresentador João Kleber. Tudo bem? Então, tá bom. Seguinte, Manu, deixa eu te explicar. Eu tô procurando uma moça que estudou em 95, aparentemente na mesma turma que você e a Fabiana. Isso, tô procurando ela pra participar de um quadro nosso, que se chama Em Busca do Amor. Eu queria conversar com você, porque a gente tá na dúvida se a Elaine que eu estou procurando é a mesma Elaine que estudou com vocês. Tá. Quanto tempo, mais ou menos? Tá bom. Pode ser. Você autoriza a gente a gravar essa conversa? Será que essa moça lembrou? Pode, pode. Que a Elaine é a mesma por causa da mãe ser merendeira? Quer dizer, esse é um ponto de referência mais próximo. João, pra vocês aí entenderem, nós ligamos agora pra Manu, que é uma moça que estudou na mesma turma que a Fabiana e que a Elaine. Só que nós não sabemos se a Elaine da turma delas é a mesma Elaine que nós estamos procurando. A Fabiana não consegue lembrar da informação, se a mãe era merendeira, se não era. A Manu pediu dois minutinhos só pra gente ligar pra ela novamente. Posso fazer uma ligação de vídeo agora? É complicado. Essa ligação ser gravada. E nós vamos tirar essa dúvida. Se a Elaine que nós estamos procurando é a mesma que estudou com a Fabiana e com a Manu. Então, João, aguarda aí dois minutinhos. É coisa rápida. A gente já vai entrar em contato com a Manu pra tirar essa dúvida. Será que é a mesma Elaine? Vamos ver se é a mesma Elaine. Ó. Oi, Manu. Tudo bem? Oi. Pra ver, eu sou a Kellen, que falei com você no telefone. A Fabi tá aqui do meu lado, ó. Oi, Manu. Oi, por quê? Saudade. Manu é o seguinte, nós estamos atrás de uma moça chamada Elaine, que estudou com vocês, mas eu não sei se é a mesma Elaine, porque a Fabi não sabe me dizer se essa Elaine que estudou com vocês, a mãe dela era merendeira lá na escola. Você lembra dessa informação? Sim, lembro. A gente estudou junto, sim, a mãe dela era merendeira na escola. Ah, então a gente tá falando da mesma Elaine. Então é a mesma pessoa. Só pode ser, João. Só pode ser. Depois de você se formar na oitava série, você manteve contato com a Elaine ou você também perdeu contato com ela? Mantive sim, a gente era uns amigas sim, inclusive ela teve uma vida muito difícil. Por que é difícil? Por que você tá dizendo isso? Porque ela engravidou de um rapazinho lá e a situação ficou complicada, o trabalho de escola dela era sempre o que fazia. Ela engravidou? Sim. Isso você tá dizendo no colegial, ela ficou grávida. Nossa, eu não sabia disso. Isso no colegial? Foi uma situação muito difícil. Pega de surpresa. Nossa, Manu do céu. Essa informação eu não imaginava mesmo. Ela engravidou jovem, então, hein? Você sabe me dizer se ela chegou a ficar com o pai da criança? Você sabe me dizer isso? Olha, eu não sei dizer, viu? Não sei. Esse rapaz estudava com vocês também? O pai da criança? Sim. Sim, estudava, mas depois cada um foi pra uma sala e a gente não se viu mais. Ah, entendi. Então, depois que vocês se formaram no colegial, você não teve mais contato com a Elaine? É, só assim, depois que a gente terminou os trabalhos, cada um foi pro seu lado e a gente não se viu mais. Ah, entendi. Entendi. Você não tem mais alguém, o Manu, que se formou com vocês nessa época, que possa me ajudar, que possa ter o contato dela? Então, eu tenho um pequeno grupo de amigos, eu posso tentar ver se eu consigo ser alguém, saber me dizer por onde anda a Elaine. Se eu conseguir qualquer coisa, eu posso estar te informando. Esse grupo seria o quê? De pessoas que estudaram com vocês também? Isso, pessoas que a gente estudaram juntos. Ah, entendi. Então, vamos fazer o seguinte, Manu, eu vou pedir pra produção, porque eu tô falando do celular da Fabi, tá? Eu vou pedir pra produção passar o meu contato pra você, o contato dos nossos produtores, qualquer coisa, qualquer informação que você conseguir, você passa pra gente. Eu vou ficar aguardando, tá bom? Sim, ok, passarei. Você consegue falar com esse grupo ainda hoje? Vou tentar ainda hoje falar com esse grupo e já te passo, já te retorno. Tá bom. Muito obrigada, Manu, pela atenção, viu? Tenha um bom dia. Bom. Obrigada. Se for a mesma pessoa, ela engravidou jovem. Fabi, muito obrigada. A gente conseguiu, então, olha, conseguimos aqui muitas informações. Muito obrigada, te agradeço pelo seu tempo de ter recebido a nossa equipe aqui. E vou aguardar agora a Manu com alguma informação diferente, algumas pistas diferentes pra gente seguir. Vamos ver, né? Certo. E uma delas foi de que a Elayne engravidou. Pelo que eu entendi ali na conversa, foi uma gravidez no final do primeiro ano. A gente tá falando de 96, 1996. É, adolescente ainda. Ou filha dela, hoje, teria por volta de 25, 26 anos. É, é. E de lá pra cá, muita coisa pode ter acontecido. A gente nem soube ali, a Manu, pelo menos, não soube dizer se eles ficaram juntos ou não. A Elayne com o pai da criança. João e Juliano. Eu sei que o Juliano deve estar aflito aí no palco. Com certeza. Eu não tenho pistas pra seguir agora. A gente vai ter que realmente torcer pra Manu conseguir novas informações naquele grupo do WhatsApp. Meu Deus. Que dificuldade. É, 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 é o que eu falo. 27 anos é muito tempo. Quer dizer, se ela engravidou e teve essa criança... Hoje nós completamos 4 dias de busca pela Elayne. Nesses últimos dias, eu tenho mantido contato com a Manu. E somente ontem à noite, eu recebi uma mensagem dela com uma pista nova. Um endereço que fica nessa rua aqui que eu estou caminhando. E a casa que a gente tá procurando é o número 291. Essa casa aqui, ó. Segundo informações que a Manu conseguiu, é aqui que a Elayne morava com a família dela. Será que ela ainda mora aqui? Será que a família que mora aqui conhece a Elayne? Tem famílias que moram há mais de 40 anos num lugar, né? Agora, nem todas. Minha mãe morou 50. A sua casa tá bem aberta. A porta aberta, a janela. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? A senhora é a moradora da casa? Posso falar com a senhora um minutinho aqui fora? Qual é o seu nome? Auxiliadora. Dona auxiliadora, meu nome é Kellen. Eu sou a dona auxiliadora. Auxili a Kellen aí, dona auxiliadora. Que eu não sei se mora aqui. Eu tô procurando a Elayne. Mora alguma Elayne aqui? Não, não. Morava aqui a mãe dela. Há quanto tempo a senhora mora nessa casa? Desde 2003. Ela comprou essa casa da mãe da Elayne? Na verdade, eu troquei com ela com terreno. Ah, vocês trocaram. Você deu um terreno e pegou a casa. Peguei a casa aqui. E você sabe me dizer pra onde eles foram morar depois que saíram daqui? A Elayne sempre falava, quando eu troquei esse terreno com a mãe dela, que ela ia construir. Mas até aí eu não sei, porque faz muito tempo. Não sei se ela casou, não sei se ela foi embora de São Paulo. Ah, então quem falava, deixa eu ver se eu entendi. Quem falava que ia casar e construir nesse terreno era a Elayne? Era a Elayne. Dona auxiliadora, a senhora lembra o endereço desse terreno que você trocou com a mãe da Elayne? Porque é o endereço que eu tenho e eu vou seguir essa pista. Lembro, sim. Espera aí que eu vou anotar. Produção, empresta pra mim um papel, uma caneta. Segura aqui um pouquinho. Vamos ver aí. Esse endereço talvez possa ser fundamental, né? Conseguimos aqui o endereço. Não sei se vocês aí entenderam, mas é o seguinte. A Elayne morava aqui com os pais dela. Sim. A dona auxiliadora trocou. Ela veio pra cá em 2003 e trocou essa casa, trocou de um terreno que ela tinha. Claro. Eu não tenho outra pista pra seguir agora, a não ser o endereço desse terreno. Certo. A produção já tá checando aqui pra mim se a gente tá perto, se a gente tá longe. Mas é a única pista que a gente tem pra seguir. Diz ela que a Elayne falava que iria casar e construir, morar nesse terreno. Será que ela mora lá hoje com a família dela? Será que realmente eles continuaram com esse terreno ou trocaram? Tudo isso a gente só vai saber checando, indo até esse endereço. Claro, claro. Claro. É fundamental, nesse momento... João, eu chequei aqui o endereço desse terreno que a dona auxiliadora me passou. Daquele que foi perfeita profissional. E tá dando mais de uma hora. É do outro lado da cidade. Eu não tenho outra pista pra seguir, como eu disse. Então nós vamos até esse endereço. A troca da casa pelo terreno foi há 18 anos atrás. Então, olha, muitas incertezas do que a gente vai encontrar lá. Claro, claro, claro. Saber se ela não vendeu terreno, se ela construiu. Chegamos aqui. Agora eu vou dizer uma coisa. Nessa situação é o tipo de situação que eu deveria estar neutra. 100% neutra. Sim. Mas, ó, se o meu coração tá acelerado da gente chegar aqui nesse endereço, eu imagino o coração do Juliano aí no palco. Bom, a casa é essa daqui, João. João, aqui não tem campainha. Essa campainha é dessa casa. Então eu vou bater palma. Faça isso, querido. Será que a Ilane mora lá? Tem uma porta no final do corredor. É bem escura aqui. Será que ela tá casada? Mas tá fechada a porta. Será que ela tem essa filha? É, muito estranho, né? Aliás, eu reencontrei um amigo de infância depois de 35 anos. 40 anos. Quer dizer, tudo é possível, né? Será que não tem ninguém nesse endereço? Há pouco tempo atrás reencontrei esse amigo de infância. Eu vou insistir mais uma vez. Se ninguém sair aqui, vou me informar com algum vizinho. Será que aqui mora a Ilane? Ah, vamos ver. É, parece que não tem ninguém, não. Tá vindo uma pessoa. Ah, tá vindo alguém aí. Olá, boa tarde, tudo bem? É, meu nome é Kellen. Nós somos da equipe do Você na TV, programa do apresentador João Kleber. Qual é o seu nome? Wellington. Wellington, eu tô atrás de informações da Ilane. Mora alguma Ilane nessa casa? Mãe é minha mãe. Ela tá aqui? Eu posso falar com ela? Parou? Parou, parou aí, parou aí. É o seguinte. Esse rapaz é filho da Ilane. Se é a Ilane que a Kelly foi procurada. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ô, Juliano. Você disse que há 27 anos, conheceu essa moça. Há 27 anos, você não deu seguimento a um namoro curto, porque os pais não queriam até trocar a escola, onde ela estudava. E aí, você se separaram. 27 anos depois, você disse que nem conseguiu casar, casou. Você tá atrás dessa mulher por amor mesmo? Ou por outro motivo? É por amor. É verdade. É por amor. E eu preciso vê-la de novo pra ver se eu vou ter a mesma sensação que eu tive há 27 anos atrás. Olha. Ela tinha 15 anos. É uma coisa. Mas ela tem 42. Tem pessoas que mudam o seu temperamento com o decorrer da vida, vão tendo mais experiência. Outras pioram o temperamento. Fisicamente, obviamente que é impossível. Todos nós, vai chegando a idade, apesar de todos os recursos da ciência. Mas, né, é diferente. Kelly. Oi, João. Você entendeu o que eu tô falando aqui? Totalmente. É. Entendi perfeitamente. Porque eu vi que até você ficou ansiosa, né? Fiquei. No último endereço, meu coração parecia que ia sair pela boca. Ainda tem mais coisas da gravação ali com aquele rapaz, né? Tem. Tem. O que você acha que aconteceu, Juliano? O que você acha que a Kelly descobriu? Primeiramente, eu queria dizer assim, a Patia é só uma carapaça. É que eu não queria, sabe, criar uma expectativa de novo e me decepcionar pela segunda vez e ser pesado. Olha, se ela encontrou o filho, eu acredito que ela também deve ter encontrado a mãe. Você acha? Eu acho, eu aposto nisso. É? Olha, jogo é uma coisa que eu não sou muito chegado, não. Aliás, nunca fui. Na minha família, acho que a gente também, não. Não, para você ter uma ideia, nem por vinho eu jogo. Nem jogo de palitinho, né, que eles falam. Por vinho. Não jogo. Não gosto de jogo. E morei num país que tem cassino, hein? Portugal, na Europa, onde vivi, durante oito anos. Se eu fui, fui uma vez para um evento para a televisão que eu trabalhava. Só para vocês terem uma ideia. Mas, cada um tem. Eu não sou de apostar nada. Não sou nem chegado a apostar. Às vezes, de vez em quando, aí, num número de loteria, aposto. Porque o pessoal da família joga lá. Mas, eu não apostaria 100% que a coisa está bem resolvida. Não está bem resolvida isso, não. Não você. Eu digo a história da Elaine. Será que essa Elaine, que a Kelly encontrou o filho, é o mesmo? É a mesma Elaine? O que você acha, Juliano? Pode ser que a vida dela tenha mudado, mas a pessoa continua a mesma. Você acha? Não, a minha pergunta é, será que esta Elaine, que tem este filho, é a Elaine que você procura? Olha, só se for muita coincidência, a mãe é uma merendeira, passado tudo essa época. Olha, merendeira eu conheço várias. Eu conheço várias. Ela tem se mudado, que nem disse a amiga que ela entrevistou, que se mudou para a escola, inclusive para ficar de vigilância. Nossa, seria muita coincidência ter uma história muito parecida com isso. É muito, né? É muita coincidência, João. Pois é, mas coincidências existem, meu amigo. Coincidência. Agora, eu vou... Se é você, a pessoa que está procurando a tal dessa Elaine, a pessoa que nos descreveu, a posteriori, que a Kelly conversou, a situação a respeito do seu nome não é das melhores, certo Kelly? Certo, João. Não é das melhores. Então, por isso que nós não podemos provar nada, pelo amor de Deus, longe disso. Nós estamos falando sobre essa tal da parente da Elaine, do filho da Elaine, não sei. Parece que se houve uma relação dessa moça, num relacionamento jovem ainda, com uma pessoa, que seja você no caso, se foi você, estou falando se for a mesma Elaine, parece que a coisa deu B.O. Ó, como diz aí, na gíria das pessoas. Não foi, Kelly? Foi. Não saiu exatamente como a gente planejava. Não é verdade? É verdade. Quer dizer que a história não é bem assim como você descreveu para procurar a Elaine. Não é isso, Kelly? Exatamente, isso aí. E aí? Bom, eu não posso falar nada a teu respeito, porque eu não te conheço, pelo amor de Deus, longe disso. Seria, primeiro que a gente não pode julgar ninguém, seria aliviando qualquer observação. Eu estou falando do que as pessoas passaram para a Kelly. Agora, se é a mesma Elaine. Se é a mesma Elaine. Porque o seu nome não foi citado, não falou o nome. Juliano, certo, Kelly? Certo. Falou, falou, o homem que fulano, essa Elaine aí, que tem esse filho. Se relacionou, fez isso. Não vou falar os nomes aqui por causa do horário. Fez isso, fez aquilo, cada um fala de mim, fala da Kelly, fala do Câmara. Todo mundo tem maneira de falar dos outros, né? Quer dizer, eu só já ouvi coisas a meu respeito, que é brincadeira. Eu falei, pô, quantos churrões eu sou? Porque cada um fala de um jeito de mim, não é verdade? Né? Nossa, por essa eu não esperava, hein, João? É, meu amigo, é o que eu estou te falando. Por isso que eu estou perguntando para você. A coisa é mais embaixo do que você está esperando. Nossa, mas a família já era contra na época. Se for os mesmos que estão falando até hoje... E aí, Elaine? Se encontrou a Elaine? E se ela... Agora, também precisa saber se ela está viva, né? Teve um problema dentro dessa família dessa Elaine, não teve? Teve. Teve. Você pode explicar para a gente? João, assim, quando a família começou a me questionar do porquê que eu estava atrás dela, eu vou dizer para você que o filho ficou bem bravo. Bravo? Ficou bem bravo comigo. Ficou bem bravo. Por eu estar ali, por já ter passado todo esse tempo, entendeu? Que é o que ele falou. É exatamente isso que você falou agora, a história verdadeira, ninguém conhece. Se for a mesma Elaine. Exato. Se for a mesma Elaine. É o que ele falou, né? A história verdadeira é outra. Bom, é o seguinte. O Kelly, você parece que você contactou as pessoas e você esperou que essas pessoas viessem aqui no programa, certo? Sim, certo. Pelo que a informação que você passou, por isso que antes começou o programa, até eu conversei com a Fifi, que é o nosso coordenador, e até você estava sentada aí, falei, ô Kelly, você já tem a informação exata que a produção te passou? Você falou, ainda não. Para mim está tudo certo. Aí você foi lá e foi conversar com ela. Antes do programa começar, não foi? Foi, exatamente. Eu tinha uma ideia, mas... Isso, aí eu até te falei, Kelly, conversa lá com a Fifi, que parece que tem uma história aí que não está bem assim, talvez você ainda não saiba. É, eu não sabia mesmo. E não sabia. Não sabia. Isso onde começou o programa, você já estava sentada junto com a plateia aí. Sim. Aí você foi e me diga uma coisa, as pessoas que você esperava, já estão aqui ou não? Já. 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 Então, Juliano, se é o que eu estou pensando, vai dar um B.O. aqui nesse palco, algo que eu nem acredito. Se for, a mesma Elane, né? É. E se a Elane veio também, né? Ninguém garante que a Elane veio. Porque até então não era a Elane que vinha, era? Não. Não. Não era. Não era. Não era. Mas tem gente que vem aí. A não ser que essa Elane surja do nada aí. Que pode acontecer. Pode. Pode. Tudo é possível. Tudo é possível, né, João? Nesse programa, eu já vi até o cara. Virar E.T.? Pois é. Eu já vi mulher que comeu batom pra ficar bonita por dentro. Também. Mulher que se prostituiu pra comer cheeseburg. Também. Não foi nesse programa? Sim. Sim. Já vi? Já vi cara que foi pra Marte e voltou em 10 segundos? Sim. Por que que não pode uma mulher ressuscitar nesse palco aqui? Verdade. Exato. Já vi tudo aqui. Jesus. E a gente tem que levar muito em consideração uma coisa que você falou, João, que as pessoas também mudam. Mudam? As pessoas mudam. Pô, a mulher tinha 15 anos. São 27 anos. 27 anos. A gente passa por tanta coisa na nossa vida que às vezes a gente é forçado a mudar. É. Né? Eu tô melhor que quando eu tinha 27 anos, se eu te engano. Não, não tô dizendo melhor como... Maturidade, né? Fisicamente, tô falando melhor como cabeça, tudo e tal. João. Conhecimento. Diga. Não tô entendendo mais nada. É, meu amigo, se você não tá entendendo, imagina eu, que não tenho nada a ver com a vida dos outros. Ela dizia, é uma coisa que eu não me entrometo. Eu faço o programa sobre as pessoas, mas saiu daqui eu não me envolvo com nada. A minha já é complicado às vezes resolver, quanto mais a dos outros. Eu fico colocado na minha vida e basta, que já é demais. Pra mim já tá bom. Agora? Agora, agora, agora vou te contar, tu vai pegar um rabo de foguete aqui. É. Ah, vai. Eu acho até que nessa situação, essa calma sua, porque você é mais tranquilo, né, Juliano? A gente conversou um pouco no camarim, eu percebi que você é mais tranquilo. Ah, mas eu não seria. Será, João? Nesse caso, eu não seria, mas nem... Porque às vezes essa calmaria dele, nesse momento, até vai ajudar. Olha, eu acho bom que ajuda. Fiquei com o caso agora, né? Fiquei com o caso. Não sei que história é essa que andaram falando aí. Bom, eu... 27 anos depois, agora eu... Você vai entender o que a gente tá falando. Agora eu quero que seja esclarecido mesmo. A minha mãe tinha um ditado que dizia o seguinte. Quem procura, acha. Então é melhor às vezes nem procurar. Eu, hein? Dona Laura, que Deus a tenha, portuguesinha lá, danada, minha mãe. Minha mãe era brava, que era uma coisa de louca. Ai, se a gente responde isso ou alguma coisa pra ela. Ela morreu, eu tinha 40 anos. 40 anos eu tinha quando ela morreu. Eu tinha que pedir a bênção pra ela e ela ainda dava uns petelecos legais. Minha mãe, Dona Laura, baixinha. Meu pai era alto, mas a mãe baixinha. Minha mãe se vacilasse. Meu Deus do céu. Jesus, Maria. Ela era brava. Minha mãe falava, melhor não procurar quem procurar. Que nem eu falo no tese de fidelidade, né, Kelly? Exatamente. Deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha. Não, mas eu quero saber se ele trai, não trai. Ou se ela trai, não trai. É, fica na tua aí. Tem uma frase, João, que eu não vou me recordar agora quem falou essa frase, mas que eu acho que tem tudo a ver. Tem amor, os melhores amores são aqueles que não foram vividos. Fato, viu, cara? Melhores amores são aqueles que ainda não foram vividos. Que não foram vividos. É, claro. Gostei dessa frase. É, essa frase é boa. Não sei também quem falou isso, não, Kelly. Mas, com certeza, quem falou deve ter vivido uma situação... Deve. É, complicada. Uma situação complicada. Mas você já viveu uma situação que eu sei, né? Muito complicada. Jesus. Muito complicada. Hoje está muito bem casada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, por exemplo, né, João, foi uma situação que eu tive que mudar. Hoje eu sou outra pessoa devido àquilo que eu passei. Eu só porque eu estou aqui conversando com a Kelly, para ver se aquele que nós estamos esperando está confirmado lá. Até agora, não. Até agora, não. Meu amigo, vai dar um beó isso aqui. Jesus de Deus. Eu nem quero... Eu nem quero ver o beó que vai dar isso aqui. Bom, é mais um que a gente vai em casa. Você só vai... Me dá só um segundo, Juliano. Eu vou dar uma ameaçagem. Não vai demorar um minuto. Vamos lá. Bom, pelo menos, estou livre da situação. Chegou o negócio. Eu vou ficar naquele cantinho, porque uma vez já me quebraram, você só não pode me fazer loucura. A plateia está com medo também, João. Não, aí não acontece nada. Nem comigo que acontece, quanto mais que a plateia. A gente não vai... Olha, eu já disse. Qualquer coisa, eu sou o primeiro a sair. Antigamente, agora não dá. Antigamente dá. Agora não dá. Eu tenho que dar uma volta por lá, meu. Então eu vou me esconder. Eu saio junto com a plateia por lá. É complicado. Bem, antes disso, vem cá. Ah, olha, ele é o Juliano. Tem uma Juliana aí, né? Juliana? Manda ela entrar aqui. Manda ela entrar. Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia, João. Sente aí, Juliana. Como é que você vai? Tudo bem, graças a Deus. Está ouvindo a história aqui do seu chará, Juliana? Sim, estou. Aqui está. Fala perto do micrófono, deixa eu ver. Complicado, né? Demais. Você teve alguma paixão? Aos 15 anos, que não vê mais? Sim. Nunca mais viu? Não, nunca mais ouvi. E não quer procurar também? Não. É, mas não é bom lá. Às vezes não é bom. Agora, quem é a Iris? Ah, é minha amiga, João. Misericórdia. Misericórdia? Sim. Ela é o que sua? Ela é minha amiga. Era minha amiga. Era sua amiga. Sim. Só que ela é muito safada. Ela não larga do meu pé. Tudo que eu vou fazer, ela fica ali. Ela não quer, sabe? Tudo que eu vou fazer, ela manda a filha dela ficar atrás de mim. Vocês são vizinhas? Sim. Há quanto tempo são vizinhas? A gente é vizinha há 5 anos. Mas a gente estudava junto. Ah. Mas vocês estudaram junto? Sim, sim. Aí foram virar vizinhas há 5 anos? Sim. E desses 5 anos, essa vizinhança entre vocês, como é que tá? Horrível. Por quê? Porque ela fica no meu pé. Se eu saio, ela manda a filha dela ir atrás de mim pra ver o que eu tô fazendo. Ela não sai da varanda da casa dela. Ela fica 24 horas me olhando. Então você, com certeza, não vai desaparecer em 27 anos. Não. Porque a filha não deixa. Não. Bom, é o seguinte. É um trocadinho, uma brincadeira, porque eu tô dizendo a história do Juliano aqui atrás dessa Elânia vai dar uma... Eu tô, eu tô, olha, eu tô até torcendo pra não tá aqui o que a Kelly disse que traria. Porque se tiver, vai dar uma coisa muito estranha. Bom, a Iris tá aí, a vizinha dela? Entra aqui, Iris. Entra aqui, entra aqui, minha amiga. Bom dia, Iris. Bom dia, João. Como é que você vai, Iris? Tudo bom? Tudo bem. Quer dizer que então você bota a sua filha. Ela é louca. É uma sapada, João. Ela é louca, eu não sei. Agora, ela tá dizendo que você coloca a tua filha pra ficar cuidando da vida dela? Sim. Totalmente errado. Verdade. Ela é doida, não se garante, entendeu? Fala que eu tô dando em cima do marido dela. Com certeza. João, com certeza. É recalcada. Por quê? Porque eu sou solteira, certo? Faz o que eu quero da minha vida, trabalho, estudo. E você fica aí, filha, cuidando da minha vida. Ao contrário, não é você que cuida da minha vida, né, meu bem? É você que cuida. Então, já que ela cuida da minha vida, João, o que eu vou fazer? Eu dou a minha filha pra ela cuidar também, né? João, ela pega e ela manda a filha dela ficar lá. Só que assim, quando ela tá na varanda, ela tira a toalha pro meu marido ficar vindo ela na varanda. Eu não faço isso, não. Faço. Açanada. João, ó, pensa comigo. Eu estou na minha casa. Peraí, peraí. Eu estou na minha... Peraí, calma. Ô, você. Vocês são... Peraí. Açanada. 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 Eu vou cortar, João. Eu estou na minha casa. Peraí. Peraí, silêncio. Ô, Vitor. Isso aí, peraí, seus... Suas fofoqueiras. Quer dizer, então, que você troca de toalha na janela? Não, não troco. Troca sim. Eu enrolo a toalha e vou lá pra varanda pro meu quintal. A varanda é a toalha? Sim, e deixa cair. Infelizmente, ela é minha vizinha. O que que acontece? Mas é legal ir de toalha pra varanda? Eu estou na minha casa, João, estou na minha casa. Eu gosto de andar à vontade. Mas é falta de respeito, né, João? Se eu quiser andar pelada, eu ando pelada. É falta de respeito. Falta de respeito é andar na minha casa? Eu andar na minha casa à vontade? Não se mete na vida da mulher. É falta de respeito. Por mais que você está na sua sacada, é uma falta de respeito. É falta de respeito o que? Claro que é, João. Você fica se metendo na vida da mulher. Ficaram na rua pra todo mundo ver? Você conhece a mulher? Não, na rua não, querida. Sim, sim. Eu estou na varanda na minha casa. Olhando para o meu marido, João. Não fala assim com a mulher, não. Você está olhando para o meu marido. João, é feio. Que feio. Agora eu vou estar de toalhinha na minha sacada. Você... É lógico. Tá calor. Tá bonito. E rola a toalha, vou lá para a varanda. Agora o marido viu o marido já ouviu. Não, João, o marido agora é o marido já ouviu. Ah, Juju, não fala assim. Açanhada. Açanhada. É feio. O marido agora é o marido já ouviu. Você está na vontade de... Eu sou uma safada, recalcada, é você, Gia. Eu estou na minha casa, eu ando do jeito que você... Mas ela não respeita o marido da outra. Hã? Ela não respeita o marido da outra. Eu mandei ela se mudar a vida da minha casa, ela vai embora. Não. Então você tem que se meter. Você é pra ser o defeito da outra. Hã? Ela é açanhada. Açanhada não, filha. Eu sou solteira, o que é bonito tem que se mostrar. Que bonito. Será que eu mostro mesmo? Não, não. Bonito. Ela morriu, João, quando eu começar a fazer meu bronze lá na laje. Como é que é? Fazer bronze, fazer a marquinha. Você faz bronze na laje? Eu vou fazer lá na laje pro marido dela ver. Você faz bronze? A razão. Peraí, peraí. Posso começar com a mulher, Juju? Posso começar com a móvel? Meu quê? Ô, meu Deus do céu. É o seguinte. Você faz bronze na laje da sua casa? Quando eu começar a fazer. Ah, você ainda não fez? Até então eu estou só enrolando a toalha. Vou lá estender uma roupa. Mas você vai fazer bronze como? Eu vou fazer meu bronze. Mas como? E se eu não pedir ajuda pra galera. Mas bronze como? De biquíni? De fita, de fita. Fita? Fitinha. Como é que é fita? Então, bronze de fita. Deixa eu perguntar agora pra Kelly. Kelly, como é que é esse negócio de bronze de fita? É com a fita isolante. Sabe fita isolante? Não, não, não. Peraí, vocês estão gozando com a minha cara. É, Kelly, é isso aqui? É isso daí que elas usam. Vem cá. Mas como é que fica o negócio aqui? Você cola. Ela vai colando no corpo todo, em formato de biquíni. Ela vai cortando a fita até ficar um triângulo e ficar aquela alcinha do biquíni aqui. É? É. Assim? Isso. E aqui também? Aí embaixo também. É, no Rio de Janeiro, bomba. No Rio de Janeiro. As meninas da lancha. Elas só tomam só aí. No Rio. No Rio de Janeiro? Parama, barra. Mas se você for numa clínica de bronze, você tem a opção de fazer a marquinha com a fita isolante. Ah, entendi. Ah, olha lá, João. É isso aqui que você usa? Vão usar? É, essa daí ainda tá grande ainda. Essa tá grande? Eu mando cortado, eu quero a filhinha. Oi, João, João. Oi, João, é metade de fita aí, João. É, bem fininha. O que é que é uma filhinha dessa aqui? Elas fazem, João. Fazem, João. É um homem doido, né, João? Fazem. Mas vai na praia também? Na praia ainda não. No Rio de Janeiro, nas lajes. Tem umas lá. Tem caminhões. Mas aqui também tem laje. Aqui também tem laje. Quem deu, João? Por que você acha que eu vou fazer lá na minha laje? São Paulo também tem laje. Rio Grande do Sul tem laje. Vou fazer lá na minha laje. Coríntia e Paraná tem laje. Ô, João, mas o que a Juju tá tentando... No Recife tem laje. O que a Juju tá tentando explicar é que no Rio tem clínicas de estéticas que fazem bronzeamento em cima da laje. É, começou lá. Você não tem laje. Então você vai lá e paga pra usar a laje da clínica. Só pra ter o sol? Só pra ter o sol. Ah, é? É. Quer dizer, paga pra tomar sol na laje. Na laje. O mundo tá... E aí elas fazem esse biquíni com a fitinha. O mundo virou um capitalismo. Depois você pesquisa. A Ludmilla fez. A Isa, a cantora. Com essa fita? Fitinha, a lesca. A Isa fez isso? A Isa fez. A que cantou agora no Rock in Rio? É. A Isa, a cantora? É. E você vai usar isso, meu? Vai usar? Não na varanda dela, João. Não na varanda dela. O teu marido não vai sair da varanda. Ô, João. O teu marido não vai sair do muro. João. Ah, ele já não sai? Ah, é? Ele já não sai, João. Por quê? João, teve um dia... Ele já não sai. Teve um dia que eu fui trabalhar. E aí eu tô lá trabalhando, né? Saí mais cedo do serviço. Só que nessa que eu saí mais cedo, tá ela na minha casa entregando o currículo pro meu marido. Nossa, eu não sabia. Eu tava desempregada, João. Peraí, peraí, peraí. Eu fui entregar o currículo pra ele. Peraí, peraí. Ô, João, agora... Peraí, peraí. Entregar o currículo pro marido da amiga? Ele tem agente. Ela não é minha amiga, ela só apenas minha vizinha fofoqueira. Mas ele faz o quê? Que fica cuidando. Você trabalha com o quê pra entregar o currículo pra ele? Ah, ele falou que tava pegando na empresa dele. Tava o quê? Pegando? É. Mas ele falou que tava pegando lá. Mas pegando o quê? Pegando pra trabalhar. Pra quê? De atendente. Ah. Aí eu falei assim, de recepcionista, né? Aí eu falei pra ele, leva meu currículo. Aí eu fui lá, mas eu não sabia que ela não tava lá. Ô, Juju, você já levou o currículo pra alguém já? Eu trouxe meu currículo aqui, né, João? Ah, você trouxe o currículo pra RTV? Trouxe. Ah, ele, você trouxe o currículo pra cá? O currículo, né? E quem que te admitiu? Aí fui bem avaliada pelo meu trabalho. Você foi bem avaliada com o seu currículo? É. E quem que te admitiu? Você. Ah, então tá bom. Viu? Aí, eu cuidei o meu trabalho. Opa! Primeiro programa que eu cuidei foi o seu. Isso há 10 anos, lá. Exato. Então foi bem avaliada. Tá vendo? Ele tá me avaliando, o marido dela. Não, mas eu não avalio o Juju do jeito que você tá falando, não. Ah, não sei, né, João? Vai saber? Não, vai saber o quê, ó? Não sei. Juju, é aqui. Tudo no respeito, né, Juju? Tudo no respeito aqui, viu, querida? É. Aqui não tem ousadia, não, viu? Essa sua carinha não me engana, bebê. Coitada. Essa sua carinha não me engana, não, viu? Você me respeita. Eu sou a mulher direita, viu, querida? Ah, tadinha, coitada. Ela saiu e deixou a filha dela sozinha. Aí, a filha dela tem 8 anos. Aí, eu fui e peguei a filha dela pra dar uma volta. Ela chamou a polícia pra mim. Não, acredito. Ela chamou a polícia. Chamei a minha filha. Ela não tem que pegar a minha filha pra sair, pra levar pra passear. Mas a menina tava com fome. Muito interessa. Eu fui dar comida pra menina, saí com a menina. Ela pegou e chamou a polícia. Eu vou fazer minhas baladinhas. A baladinha não, né? Chama o pessoal, minhas amizades, pra ficar lá na porta, no meu portão. Aí, eu tô lá com o carro de som do pessoal, né? Pega as bebidas, tal. Essa louca, sabe o que ela faz? Briga a mangueira, taca a água, manda todo mundo igual. Não acredito que ela fez isso. Faz isso. Eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã. Ela quer ficar até meia-noite. Ela quer ficar até meia-noite com o som da água. Com certeza. A casa dela, ela tem que limpar a casa dela. Ninguém desse auditório adivinha o segredo. Adivinha, Kelly? Já. Jamais. Jamais. Ó. Jamais. O segredo tem a ver com isso aqui, ó. Vão aqui, vamos puxar. Deixa eu ver aqui. Ó. Materiai, ferramenta. Ó, tem uma fita crepe aqui. Não é fita crepe, não. É fita métrica. Tem a ver com ferramenta. 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 Acho que eles não vão adivinhar, não. Não vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ih! Deixa eu ver. Batata frita. Quem gosta de batata frita? Lá que eu vou te ser falsa, vocês. Ninguém falou. Juju que falou. Ei, eu vi daqui. Vocês gostam de batata frita? muito, não. Uma vez ou outra faz bem. Eu estou cuidando da saúde de vocês agora. Vamos ver. Ferramenta. Batata frita. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Troca. É um ciclo que troca. Troca. E sala de aula? Sala de aula. O segredo é esse que ela vai revelar para a vizinha que teve. Ferramenta, batata frita, troca, troca e sala de aula. Quem sabe o segredo? Ninguém sabe. Eu dou 200 reais para você. Ixi! Olha, por 200 reais eu até chutava. Ninguém sabe o segredo? Você está pronta para revelar o segredo? Sim, João. Ninguém vai te ver, está vendo? Ninguém vai te ver. Ela vai ficar furiosa com você. Muito. Ela vai ficar furiosa. Sim, com certeza. Vou mesmo? Vou. Eu já quero acabar com ela antes de tudo o segredo. Imagine quando somar o segredo. Pois é. Pois é. Vou acabar de matar, pelo amor de Deus. Pois é, vou tacar uma bomba na casa dela agora. Moleque, os começo é, pelo amor de Deus, hein, que ela falou. Estou dizendo que acabar aqui no sentido de ficar brava. Imagine quando somar. Vou jogar a bomba lá na casa dela. Ó, está pronta para revelar o segredo? Sim, com certeza. Ninguém desse auditório adivinha o segredo. Tem a ver com ferramenta. Tem a ver com batata frita. Tem a ver com troca. 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 Para cima e para baixo. Troca. E sala de aula. O que tem a sala de aula para que, minha amiga? Ah, eu estou achando... Mas para que serve sala de aula? Sala de aula para que? Para ela trabalhar? Para que serve uma sala de aula? Para estudar, é claro. Estudar. Mas também é para ensinar. Com certeza. Se tem uma sala de aula, tem professor. O professor ensina, certo? Com certeza. Então o segredo tem a ver com alguma coisa de ensinar. Ensinar. Trocar. Batata frita. É para comer. E ferramenta. Ferramenta para que é? Ah, utilidade para usar para alguma coisa. Consertar. Consertar. Para, né? É. Para fazer algum tipo de trabalho que vai ajudar. É. Qual é o segredo? Bom. Qual é o segredo? Eu creio que ela quer arrumar um emprego para ela numa cantina na escola. Mas o que tem a ver cantina com... Ah, não sei. Batata frita. Ela trabalhando na escola. Não, mas eu acho que ela vem aqui para dizer que vai arrumar um emprego para a vizinha. Pelo contrário, se ela puder, ela joga a vizinha da ponte. Pelo amor de Deus. Nem faça isso, pelo amor de Deus. Ela está furiosa com a vizinha. Ela está... As duas se odeiam aí, vocês não estão vendo, meu? A mulher está com ciúme que ela coloca a toalha e fica na varanda para o marido ver. Com certeza. João, e ela também... Não, João, já está passando dos limites. Ah, eu? Sim, com certeza. Eu não, filha. Você quer ir calcado. Ela foi morar lá, não sei o que ela foi fazer lá. Agora ela que aguente. Ô, Juliana. Ela aguente. Você, quando entrou aqui no palco, você falou que vocês eram amigas no passado. Sim. Só no passado. É, bem passado, bem distante, né? Bem distante. É, isso que você vai revelar para ela agora, tem alguma coisa a ver com o seu passado? Uma raiva? Está linkado ao passado isso que você vai revelar para ela? Sim. Você está fazendo isso por conta do que aconteceu lá atrás, então? Também, mas do presente também. Do passado e do presente. Ah, mas eu acho que é mais do presente. Ela é eu também, estou achando que tem alguma coisa a ver com o agora. Esse segredo é mais do presente. Agora me diga uma coisa, presta atenção. Você tem filho? Tenho. Qual é a idade do seu filho? Oito anos. Você tem marido? Qual é a idade do seu marido? Não, sou solteira, João. Você é solteira? Graças a Deus. Ah, você não tem marido? Não. Quem mora com você? Por isso que está aí em cima do meu marido, João. Ai, pronto. Quem mora com você? É, mora eu, minha filha e meus pais que já são de idade. E meu irmão. O teu irmão também. Então, seus pais? Tem seus pais. Meu irmão. Seu irmão. E minha filha. E sua filha. Ok. Vou dar uma dica pra vocês. O segredo tem a ver com quem da família dela. Ela não é louca. Nossa, você ajudou bastante. Que preparem. Que preparem que você vai ficar. Você vai ficar em choque. Eu tô dizendo que essa mulher que vai ouvir o segredo, a Iris vai ficar apavorada. Ela não é doida. Vai ficar furiosa. Você vai ficar em choque. Você ficaria também. Você não tá louca. O quê? Você não tem noção que ela vai me levar. Tô, tô sim. Você pode sonhar, imaginar tudo na tua vida, Iris. Mas nunca o que essa mulher vai te revelar. Você vai entrar em choque. Eu não sei nem o que ela... Olha. Você vai entrar em choque. Olha. Não, eu acho. Ai, Juliana. Eu acho. Eu acho. Bom, é o seguinte. Você vai revelar o segredo. Só queria dizer. Kelly, é o seguinte. Tá tudo ok. Agora tá confirmado, né? Tá. Tá confirmado. Meu amigo, Juliana. Tua situação aqui tá confirmada. É... No início, nós pensávamos que essa Elaine, se fosse essa Elaine, que a Kelly foi atrás, da, 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 ela estaria morta. Verdade. Calma. A Elaine estaria morta. A Elaine. Que a gente checou, infelizmente, teve um problema, não podemos dizer aqui o tipo de morte, não foi uma morte agradável infelizmente, nenhuma morte é, né mas essa lá parece que teve, sofreu infelizmente é a mesma, João? você está falando da mesma pessoa? nós a que nós fomos atrás morreu depois que a gente chegou melhor não é a que morreu não é a que morreu por isso que eu falei que o babado vai ficar mais embaixo então está comprovado, por isso que eu perguntei pra quem é que ele está comprovado está comprovado, essa era a resposta que nós queríamos então a Elaine a Elaine que você procura há 27 anos está viva, vivinha da Silva que beleza de notícia agora tem uma coisa em comum das duas que aí é que a coisa vai se desenrolar por um lado que eu não queria que se desenrola eu sabia que ainda não ia ser tão fácil assim não, tão fácil não vai ser não está bom demais pra ser verdade como diz o ditado não está bom pra ser você não sabe o que vai acontecer não, porque a probabilidade de encontrá-la viva era grande sim uma pessoa de 42 anos nem todo mundo de 42 anos vai morrer assim do nada podia estar viva não podia estar morto mas nesse caso específico na hora que nós vamos procurar a Elaine e olha a coincidência essa jovem de 42 anos que faleceu ela não faleceu com 42 faleceu com 20 e pouco a mãe também era merendeira a mãe também era merendeira por isso da dúvida então você vê como a gente acha que é uma coisa e não é então tem que checar é o trabalho da Kelly que é muito bem feito agora aí é que está o detalhe não que eu quisesse que essa moça não estivesse pelo amor de Deus Jesus eu gostaria que essa moça que faleceu estivesse viva com a família e tal a gente sempre quer o melhor das pessoas e que viva muito infelizmente não é só que coincidentemente são Elianes que se conhecem as famílias não se conhecem mas elas sim mas elas sim e aí que chegou ao encontro da Eliane a Eliane que você procura há 27 anos que está viva que é um ó é um detalhe meu amigo que vai dar que furo é esse João o furo furo é o que você vai ver aqui é furo te prepara por isso que eu estou te preparando por isso que eu estou te preparando aí pra pra quem avisa amigo é minha mãe eu não falei daquele ditado que a minha mãe eu falei há pouco tempo atrás eu falei isso minha mãe dizia quem procura acha às vezes é melhor deixa quieto bom aí todo mundo tem o direito de resolver a vida como achar melhor né mas te prepara que você vai ver coisa que talvez você não vai gostar mas não sei pode ser ô João é até legal você falou isso se você me permite claro uma coisa que a nossa equipe faz né e as pessoas de casa a plateia que as vezes não sabe disso quando as pessoas procuram a gente pra participar do quadro em busca do amor normalmente são amores de muitos anos atrás sim e a gente faz essa pergunta pra pessoa você tá preparado? é porque a gente pode descobrir muita coisa a gente perguntou isso pro Juliano muita coisa antes dele participar do quadro e outra coisa verdade você pensou em descobrir uma coisa descobriu outra eu aceitei o desafio sabendo dos riscos você tinha me avisado é isso que eu queria que você deixasse claro porque a gente avisa antes de começar a nossa busca né a gente avisa olha tá sujeito a achar e descobrir e esse rapaz aqui aí eu te faço a pergunta você acha que esse rapaz é filho dela? qual a sua opinião? nossa e agora? agora agora que eu te pergunto você acha que esse rapaz é filho dela? então você vai ver o que vai acontecer aqui no palco mas antes tem que revelar o segredo da minha amiga que agora é o que eu vou me divertir 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 não é o que eu vou me divertir com o problema dos outros não pode dizer porque eu vou me divertir pelo dia porque a reação eu tô imaginando a reação da íris eu estou imaginando a reação da íris quando souber o segredo da Juliana Juliana desiste de revelar esse segredo vou revelar, João porque ela é muito folgada ninguém sabe o segredo dela tem a ver com o irmão dela já avisa aí o meu irmão? o meu irmão você é querido você é querido a plateia agora tá fácil é com o seu irmão eu quero saber o seu irmão eu quero ver quem sabe tem que saber o segredo ajudei tem que saber o segredo ela não tá nem louca, João ela não tá nem louca ela vai trocar o marido pela mão dela vai o que? trocar o marido pela mão dela errou, errou podia ser mas errou o segredo é esse pode revelar o segredo pra sua vizinha o bicho vai pegar você sabe que eu trabalho com peru escolar você vai com o que? com peru escolar peru escolar sim eu sou monitor escolar monitor escolar sim e eu falei pro teu irmão pra ele eu ensinei ele a pilotar a minha perua e ele trocou até o meu olho ele trocou até o meu olho sim eita você tá louca eu ensinei o irmão dela é o seu marido aquele corno ele sabe ele sabe eu tenho relacionamento aberto eu tenho relacionamento aberto ah tá ah tá peraí posso ouvir aqui a gente vai resolver isso daí viu Juliana vai ficar assinando você chamou o irmão dela pra trabalhar com você sim eu ensinei o irmão dela a pilotar a pilotar a perua a pilotar a perua sim a pilotar a perua sacada e ele até trocou o meu olho você sacada ele até trocou o meu olho ele é mecânico meu senhor ensinou a se trocar o olho foi lá no motor abriu a tampinha isso que dá cuidar da minha vida cuidou tanto que eu tô cuidando do trauma peraí é o olho o teu marido sabe que você ensinou o irmão dela a trocar o seu olho o chifrudo o corno sabe trocar o olho da perua trocar o olho é fácil foi trocar o olho da perua e trocar o olho da cara dela o duro é sair o olho né ela foi trocar o olho o irmão dela sem vergonha sim trocou o olho da perua agora você vai ter que me aceitar não foi? foi da perua sim você vai ter que me aceitar carro perua carro perua a gente vai resolver isso daí eu falei pra você agora você vai ter que me aceitar eu não vou sair mais da sua cara eu não vou sair mais da sua cara eu não vou sair mais se prepara tá bom? se prepara vai lá iris eu sabia que eu tinha ficado se prepara se prepara tchau querida agora se eu fosse você agora se eu fosse você que eu tomava banho agora eu vou tacar bomba agora eu o seu marido vai aqui o seu marido agora se eu sou a iris eu vou tomar banho na laje eu sou na laje eu também agora ela vai ter que me aguentar agora ela vai ter que me aguentar e o cara sabe trocar o olho do irmão dela? sim, muito bem ah é, legal vai lá vai lá é, cada um é, porque quando eu vou trocar o olho trocar meu olho eu vou na concessionária lá do carro autorizado, né, João? autorizado autorizado porque trocar em posto é perigoso já aconteceu uma vez eu fui trocar em posto aí não quero dizer o nome é perigoso não tem problema você já trocou muitas vezes o olho, Juju? eu de vez em quando troco é quilometragem alta, né, João? a quilometragem é muito alta é óleo é óleo, meu óleo é óleo meu amigo não deixe de trocar o óleo é importante o seu carro pode fundir o motor vai por mim quando funde o motor ele é babado é, lógico eu tô falando do carro vocês só... eu tô falando do carro não tem que trocar o óleo de carro senão vai fundir o motor mesmo ou não funde o motor? é, ou tá com o carro sem óleo pra tu ver onde vocês vão vender o carro depois só vai vender a carroceria bom é o seguinte ah bom tá tudo ok então, cara? tudo ok com a história do Juliano tudo ok da Elane então, vamos lá se você me permitir eu só vou posso ir aqui? pode, pode rapidinho só confirmar mesmo então vai confirmar com a produção aqui é uma coisinha vamos lá, vamos confirmar ô João diga, diga pode fazer uma pergunta? pode, claro quais são as chances de haver uma coincidência como essa? duas Elanes duas mães meirandeiras fala pra mim é raro mas pode existir ó, já vi cada coisa falei aqui nesse programa já vi cada coisa aquela acabou de sair aquela que foi lá ver checar direitinho eu quero dizer a vocês se for exatamente o que a produção me falou a respeito das pessoas que vieram aqui vai ser complicado pro Juliano ele veio aqui com o objetivo de procurar a Elane e aí a pergunta é bota aqui Rafael esse é o pai? bota aqui Rafael esse é será que ele é o pai dessa criança? será que essa criança tem um outro pai? será que esse rapaz a criança não que é um homem né? será que esse rapaz é o filho da Elane que ele procura? quer dizer tudo uma grande incógnita se essa Elane que você procura veio você também vai saber se ela não veio você também vai saber agora também vai saber quem é que tá aí é o que a Kelly foi certificar lá junto à segurança da emissora ok? tá aí? a Kelly vai entrar? pode entrar Kelly pode entrar bota aí hã? com as pessoas? pode então a Kelly entra com a pessoa pode entrar Kelly pode entrar pode entrar olá Kelly olá qual é o seu nome? Elane Elane bom dia você bom dia Elane pode ficar aí Kelly sentado do lado deles Kelly senta ali essa é a Kelly essa é a Elane Elane essa é o o rapaz que você conheceu quando você tinha 15 anos é esse o Juliano? sim esse é o Juliano esse é o Juliano para perdendo o microfone sim é o Juliano é o Juliano quem é esse jovem? é o meu filho seu filho? sim ah este jovem é filho dele? não 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 é seu filho agora tem uma história para ser contada a respeito disso tudo ah você não descreveu que ela que ela era uma jovem muito bonita aos 15 anos você está com 42? não parece não parece você parece que tem 20 mulher parece que tem 20 se você é uma mulher bonita se você é uma mulher bonita hoje aos 42 imagino aos 15 como esse homem se apaixonou você me permite João só uma coisinha o tempo ele caiu muito bem olha se o tempo caiu bem ou não eu só vou dizer uma coisa talvez vocês vão precisar conversar aí agora 27 anos depois eu estou dizendo que é outro ditado que eu aprendi é outro ditado para a equipe fica capuga atrás da orelha tem gente que fica capuga atrás da orelha quer que eu diga a verdade? para mim o Juliano jamais imaginou que fosse encontrar Elaine número 1 27 anos aí encontra Elaine está aqui Elaine você vê para uma pessoa que está há 27 anos à procura de alguém foi a mesma coisa que encontrar eu que ele viu pela primeira vez ou a Juju ou a Kelly ou para quem está procurando eu disse aí tem boi na linha converse com a você que conversou com ela você esteve com ela converse com ela converse com a Elaine pergunte o que ela está achando como é que você conseguiu localizá-la você imaginava porque foi você que fez a matéria mais do que ninguém você é responsável por essa pauta você parabéns a você Kelly parabéns estou muito orgulhoso de você como nós conversamos né antes teve uma coincidência muito grande do endereço que eu cheguei que por coincidência era o mesmo nome que o seu a mãe também era merendeira e depois a gente foi entender que as famílias se conhecem né infelizmente a outra Elaine sofreu um acidente enfim e não está mais aqui e aí eu cheguei até você a minha pergunta é você imaginou que um amor seu da adolescência seu primeiro amor como você me disse fosse te procurar 27 anos depois que a sua mãe impediu né esse namoro por achar você muito nova pra se envolver com um rapaz de 20 anos você imaginava que o Juliano viria atrás de você depois de tanto tempo não não imaginava não porque passou bastante tempo né eu imaginei até que ele já teria estaria com uma família filhos casado mas pelo que eu vi não né e aí fiquei bem surpresa que eu não imaginava que o amor dele fosse seguir assim tanto tempo né gente jovens e de repente ele podia ter visto que eu com 15 anos ah era muito jovem era momento e seguiu a vida dele não imaginava que e a vida seguiu e a vida seguiu agora eu faço uma pergunta a você Juliana o que você tem a perguntar pra ela agora depois de 27 anos você que procurou o programa pra encontrá-la olha olha João primeiro eu queria agradecer todo o esforço do programa o esforço da Kelly especial da Kelly porque antes do programa já realmente eu tava quase desistindo né porque nessa época não tinha internet não tínhamos redes sociais mas esquece o programa você não era essa mulher que você queria encontrar depois de 27 anos sim você tá frente a frente com ela depois de 27 anos se eu tô de frente com uma mulher que eu procuro há 27 anos meu amigo eu já tinha agarrado já tinha colocado já tinha beijado já tinha feito de aço entendeu bem Lógico com respeito né eu queria dizer que realmente nunca te esqueci que eu acho que a gente viveu ali no começo não foi uma coisa efêmera passageira eu achei que rolou uma química muito forte uma identificação muita afinidade entre a gente a partir daquela festa dos outros encontros que a gente teve você deve lembrar e por isso que eu nunca te esqueci inclusive se o João me permitiu preparei até quer dizer não tinha certeza como aquele falou que era um risco também né tudo podia acontecer nessa busca o que você preparou? eu preparei até um verso que eu escrevi exclusivamente pra ela eu posso qual é a tua profissão? eu sou fiscal de transporte público tá então faça só faça o seu verso pra ela esse eu fiz pensando em você que fala sobre essa questão da distância mesmo da saudade que chama ainda ainda uso o seu anel ainda passo em frente ao mesmo hotel posso não fica do jeito que você quiser a poesia é tua então tá ainda uso o seu anel ainda passo em frente ao mesmo motel ainda ouço os seus discos ainda não consegui largar os seus vícios ainda tropeço pela casa procurando vestígios seus ainda faço o teu prato preferido te esperando pra jantar comigo da sua aparição acidental ficou o seu jeito informal reproduzi todo o seu frisson entre os compras de batom muito bom agora que vem qual é o que que você tem pra dizer pro Juliano ou Elaine eu fico muito eu sinto muito emocionada eu também em saber né que você passou essa vida toda deixou de viver a sua vida no caso vivendo uma história que a gente viveu no passado voltei eu interrompi a Elaine na hora que ela ia dar a falar pra algumas coisas importantes que é fundamental ela dizer pro Juliano Juliano ouça o que ela tem pra te dizer agora depois de todos esses 27 anos ele tem chance ou não tem chance não tem chance porque eu já já resolvi minha vida tô com uma outra pessoa claro né e eu agradeço muito te peço desculpas por não poder tá é você não precisa da satisfação da tua vida não precisa fica tranquilo simples sabe o que acontece Elaine são 27 anos é uma vida eterna pelo amor de Deus você seguiu tua vida você não tem que dar explicação nem pra mim nem pra ele nem pra ninguém zero vive tua vida mesmo seja feliz que Deus te ilumine então aí tem todo o nosso apoio viu obrigada tá bom muito bem voltei é rapidinho tá vendo auditório de Rosane ó hoje vocês não adivinharam o segredo ainda falei do irmão pra morrer e isso aqui ninguém imaginava que fosse acontecer né Kelly parabéns pela matéria tchau Brasil fica com Deus até amanhã João Cláudia 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 Obrigado.